E a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, órgão ligado à CNBB, também se manifestou contra o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o secretário executivo da comissão, Carlos Moura, o pedido não tem requisitos como ética e moral. Nós entendemos que o encaminhamento da matéria pelo presidente da Câmara carece de alguns requisitos. Eu colocaria em primeiro lugar o requisito da ética e o requisito da moral. E nós aqui, se temos como linha de trabalho preservação da democracia, do direito, da responsabilidade social, da justiça, da paz, tudo isso em benefício dos menos favorecidos, nós julgamos importantíssimos um pronunciamento capaz de esclarecer a opinião pública, de alertar as autoridades para que o país possa seguir tranquilamente a sua trajetória democrática.